Música Como conservar e limpar a sanduicheira? É comum que resquícios de comida fiquem grudados na sanduicheira ou grill após a utilização. Uma maneira de evitar que isso ocorra é forrando toda a superfície interna do aparelho com papel alumínio antes de preparar os alimentos. Mas se o estrago já foi feito, há também um modo de agilizar a limpeza. Basta passar um paninho umedecido com detergente e deixar o eletrodoméstico ligado por alguns segundos. Ao desligar, os restos de comida estarão amolecidos e fáceis de serem retirados. Música E estamos de volta com uma dica muito bacana para você aí de casa. Olha, muita gente pensa que não pode se dar ao luxo de contratar os serviços de um arquiteto. E foi pensando nisso que uma profissional aqui da cidade resolveu inovar e lançou o Arquitetos por Hora. Você vai ver agora como esse serviço funciona e por que ele é tão democrático. Música Oi pessoal, sou Mariana Paixão e eu estou aqui com vocês hoje para falar sobre o Arquitetos por Hora. Música O serviço do Arquitetos por Hora é um serviço novo, é um serviço inovador, que chegou para atender uma demanda de serviços menores, né? Que normalmente as pessoas fazem sozinhas, tomam decisões sozinhas. Então, o cliente muitas vezes chega em um determinado local, em uma loja e se sente um pouco confuso pela quantidade de ofertas que existem, de materiais, de cores. Então, a gente veio para dar esse suporte nas pequenas e nas médias demandas, tanto de decoração quanto na parte de arquitetura. Música As pessoas têm essa ideia de que, não, contratar um arquiteto é muito caro, não posso, ou eu vou acabar gastando mais se eu contratar um arquiteto. E é justamente o contrário, né? O arquiteto, ele existe como uma figura que ele vai defender os interesses do cliente, né? E muitas vezes vai evitar que essa pessoa cometa erros ao tomar decisões sozinha. A gente, às vezes, consegue chegar a um resultado bacana com produtos que não têm um custo tão alto, ou seja, porque justamente vai evitar que a pessoa ou coloque um material inadequado e depois tenha que refazer, ou tome decisões que estão em desacordo com as normas, né? Que a nossa cidade é regida por normas, por um plano diretor, por um código de obras, e que, por vezes, tenha que refazer aquele serviço que ele resolveu fazer sozinho. O público é muito variado, muito variado. Vai desde aquela pessoa que já tem a sua casa toda, digamos assim, formada e está querendo dar uma repaginada no visual, né? Até gente que casou recentemente, que está montando apartamento e tem dúvidas em algumas coisas. O comerciante, né? O empreendedor que é uma figura que vai fazer a fachada do seu negócio, vai fazer o layout de distribuição e acaba fazendo isso de maneira empírica ou por si só. E esse também é o nosso cliente. Então a gente vai lá e dá assistência e dá o respaldo para a pessoa fazer tudo da maneira mais correta possível. Teve esse apartamento de um jovem casal, que eles queriam fazer o investimento a médio prazo, né? Eles sabiam que não iam passar muito tempo no apartamento, então disseram, Mariana, a gente queria deixar o apartamento com a nossa cara, porque esse apartamento é da minha mãe e ele tem uma cara mais antiga, e eu queria dar uma renovada nele. Então a gente foi, colocou um piso mais moderno, né? Por cima do piso que já existia para evitar o desgaste de tirar o piso. A gente usou uma tinta nas paredes, que deu uma renovada no visual, fez um trabalho de gesso e o layout básico, né? Então a gente deu o suporte para que essa cliente conseguisse fazer o melhor trabalho possível sozinha depois, né? Então ela mesma escolheu o imobiliário, mas essa parte de concepção, das ideias, foi tudo trabalhado junto com a gente. As casas de praia também são um espaço que as pessoas todo ano querem dar uma reformada, uma remodelada ou fazer uma alteração, e a gente tem esse exemplo dessa casa de praia muito legal, que a cliente não estava satisfeita com o visual da casa, queria dar uma modernizada, e aí a gente colocou uma cor mais forte, um azul bem bacana e fez um caramanchão. Então com uma pequena modificação já teve um resultado muito diferente. Eu queria então convidar as pessoas a não tomarem mais decisões sozinhas, né? Contar com a gente quando for tomar qualquer tipo de decisão, e pode entrar em contato tanto pelo nosso site, o www.arquitetosporhora.com.br, lá que já tem uma interface para você mandar o seu e-mail, pedir um orçamento, colocar imagens do seu espaço. Nas redes sociais a gente também está disponível, no Facebook, no Instagram, né? Arquitetos por Hora, e o Instagram é arroba arquitetos underline por underline hora. Também através do WhatsApp, quem quiser entrar em contato via WhatsApp, que a maioria das pessoas entra em contato pelo WhatsApp, é o 99606-8679. O programa de hoje está chegando ao fim, eu desejo a todos um ótimo sábado. Eu espero que esteja sendo um dia mais ensolarado do que esse nosso dia de gravação tão chuvoso. A todos um ótimo fim de semana, a gente volta a se encontrar no próximo sábado, lembrando que agora é mais cedo, a uma da tarde, não esqueça, eu te espero. Programa Cotidiano, oferecimento Over Kids.